Batman, o super-herói misterioso dos padrinhos, é claro, um dos grandes ídolos das crianças e também dos adultos. E para a alegria geral e emoção dos fãs, os super-heróis, seus aliados e também seus inimigos poderão ser vistos ao vivo no ginásio do Ibirapuera até 29 de abril. Em uma mistura de música e teatro e muitos efeitos especiais, Batman Live traz Bruce Wayne e todos os personagens lendários da cidade de Gotham. A história foi criada especialmente para o show, que fará a turnê pela América do Sul. Como é que você vai deixar Batman no show? Absolutamente, sim, Batman é um personagem fantástico para tocar, todos sabemos quem ele é todo mundo, mas mesmo que você não conhece, não tem ideia, você vai ser apresentado para o mundo de Gotham City. É como um sonho de todos os sonhos, não é? É um grande buzz, é legal. Sim, temos uma história que foi criada especialmente para nós, por Alan Heinberg, que escreveu Batman para DC Comics. E é uma história de origem da criada de Robin. Então, nós começamos com o show, nós começamos com um pouco de como Batman se tornou Batman. E aí nós vamos para a Haley Circus e Robin, Dick Grayson, perdeu seus pais, em uma forma de que Bruce Wayne perdeu seu. E eles basicamente aprendem a teamar juntos, para lutar contra os homens. Todos os homens favoritos de teamar, matando Batman, matando Gotham para nós, não é para mim, Riddler. É para mim. Os homens são todos os homens que nós crescemos, e é uma ótima oportunidade para poder trazer eles ao vivo no show. E, claro, viajar o mundo com esse show, que foi muito emocionante. E é minha primeira vez no Brasil, e no Chile, e na Argentina, então nós estamos muito, muito emocionados por estar aqui. E, é claro, o Batmóvel não poderia ficar de fora do espetáculo. I'd just like to invite you all at Ghia da Samana to come to Batman Live, come and experience the show and get involved. Lunatics are in charge now, Batman, and the whole wide, whacked out world is our asylum.